Este é o primeiro momento em 13 anos que fazemos uma festa fora do contexto do mercado medieval. É também o início do novo ciclo. Mas isto tem um significado, tem uma carga simbólica por trás destes gestos simples, que é o reconhecimento e mais do que o reconhecimento, o agradecimento de todos, de todos sem exceção, para a construção de uma grande marca que é a nossa marca do Conselho de Óbidos. E isso deve-se em particular às associações, mas mais do que as associações, todas as pessoas do Conselho, que se juntam dias e dias e dias, que se esforçam, que abdicam da sua vida pessoal para servir as suas terras, as suas localidades. E portanto, em nome disso, que eu vos quero agradecer de forma sentida, de facto, esse empenho. Esta festa, o sucesso do nosso Conselho, muito a partir da marca do mercado medieval, tem um responsável, cada um de vocês. Quando nos últimos tempos vos tenho falado de desenvolvimento comunitário, o melhor símbolo daquilo que vos quero falar, quando vos digo desenvolvimento comunitário, é este mercado medieval. É aquilo que vocês fazem no mercado medieval. Que é pegar uma identidade própria de cada localidade. Identidade que pode ser patrimonial, gastronómica. Identidade que pode estar, para além disso, pode estar no saber de cada um de vocês. Dar-lhe uma nova roupagem e mostrar aos outros uma coisa mais contemporânea. É isso que é o desenvolvimento comunitário. E sinto, sinto esse orgulho, sinto para além do orgulho, que nós temos uma enorme capacidade e um enorme potencial para continuarmos a afirmar ainda mais esta coisa do desenvolvimento comunitário. De podermos ajudar os nossos pares, a nossa comunidade, aqueles que têm, de facto, necessidades mais prementes, mais especiais, a poderem sair do gueto, das dificuldades que têm e poderem encontrar na identidade de cada localidade a oportunidade para ganhar com isso, criar o seu próprio negócio ou de, a partir desses que criam o seu próprio negócio, ter o seu espaço de trabalho. E essa é uma responsabilidade que não cabe apenas ao Executivo, mas que cabe também às associações e a cada um de nós. E por isso, sim, sentimos no Executivo uma enorme confiança quanto ao nosso futuro. E sentimos essa confiança no futuro, desde logo, por duas grandes razões. A primeira, porque temos gente capaz, gente inérgica, gente dinâmica, que consegue fazer aquilo que nos tem mostrado nos últimos anos, que são capazes de fazer. E esse é o melhor garante para termos a confiança no futuro. A segunda grande razão tem muito a ver com a capacidade que o próprio município tem e que demonstra, ano após ano, nas suas condições financeiras. Para além deste potencial, temos condições financeiras que eu considero invejáveis. Terminámos o ano de 2014 com uma dívida a fornecedores de apenas 132 mil euros, que representa três dias de receita produzida no município. Passámos o ano de 2014 com depósitos a prazo em ano no banco, na ordem de 1,8 milhões de euros, o que mostra a nossa capacidade financeira. Passámos o ano de 2014, onde fomos capazes de reduzir a dívida a bancos, na ordem de 1 milhão de euros, chegando a amordizar um empréstimo na sua totalidade. Creio que temos, por isso, razões para acreditar no futuro, porque com contas destas e gente deste calibre no nosso Conselho, só podemos augurar um futuro com muito mais iniciativas, com muito mais dinâmicas e com mais capacidade de sonharmos e de concretizarmos este futuro próximo. E, portanto, é a todos vós que eu quero agradecer, mas mais do que agradecer, também quero devolver a todas as pessoas aquilo que fizeram para o nosso Conselho. E foi exatamente nessa medida que, no âmbito do feriado municipal, anunciei a Constituição de uma comissão para análise de todas as taxas e impostos, com o objetivo de reduzir, digamos, a carga fiscal a quem reside no nosso Conselho. Queria-vos deixar, nesta altura, esta informação por uma razão de obrigação que sinto que tenho com todos vós. Afinal, eu sou uma entre várias pessoas de vós que vocês escolheram, mas que eu tenho que prestar contas todos os dias.